Boa noite, meus amigos, minhas amigas da live do Paulo Furtado no Instagram. Vamos botar uma luz boa pra nós aqui. Beleza, Paulo Furtado no Instagram. Pessoal, nós iríamos fazer a live hoje no Facebook. Em função que eu tive uns incômodos aí que eu não esperava, oh, TDF001, o meu perfil foi bloqueado por um dia, eu não sabia o que que era, até achei que era um vídeo aí que eu tinha postado aí de uns brigões aí, mas não era, era um outro fato aí que eu fui descobrir agora à tarde. É lamentável, né, o pessoal usando a nossa logomarca, usando o nosso nome, pra fazer essas porcaria de fake news, esses lixos aí, chamado fake news, tá, pessoal? Então, por isso, a live vai ser no Instagram, com boas notícias, Internacional é o líder, né, porque o Atlético Mineiro levou 3x1 do Bahia. Olha, eu me surpreendi com esse resultado, fiquei sabendo hoje de manhã, até eu estava em São Paulo, na casa da minha amiga Rosa, Fabiano Gonçalves, grande Fabiano. E aí eu fiquei sabendo hoje de manhã que o Bahia venceu por 3x1 o grande Atlético Mineiro e, com isso, então, o Internacional é o líder do Campeonato Brasileiro, que está empatado em pontos com o Flamengo, mas vende-se pelo saldo de gols e os dois irão se enfrentar domingo, parece que é 18h15, e eu vou até verificar esse horário, eu tenho que fazer meu credenciamento, estaremos de volta no Gigante para um grande jogo, com certeza é uma decisão para o Internacional, para o Flamengo, e acho que se o Internacional empatar, sair vivo desse confronto, o Internacional encaminha o tetracampeonato brasileiro, pessoal. Eu acho que isso é muito importante para essa juventude que não viu o Internacional ser tricampeão brasileiro. Eu, graças a Deus, tinha 15 anos quando o Internacional foi tricampeão brasileiro. E lembro bem daquele Timasso, Benítez, João Carlos, Mauro Galvão, Mauro Pastor, que não é o que você pode jogar para o Timasso, mas o Batista do Falcão, o falecido Mário Sérgio, o Biraburro que já faleceu, o Mário Sérgio também faleceu, o Valdomiro. Ah, obrigado, Fabiano. Obrigado. O Fabiano sempre com a sua live qualificada lá, com o som, o grande som do Fabiano, lá na live, na sua live, lá, o nosso DJ, aí, nosso operador de mesa, o Fabiano, né? Ó, por dia, já deixou um currículo aí nas rádios, aí, Fabiano, de repente, aí, o pessoal sempre precisa de um operador de mesa, operador de som, aí. Eu, infelizmente, não estou mais nas webs, o Fabiano, senão até te indicava, aí, mas, infelizmente, nós não estamos mais... E, depois, até ali, na época da pandemia, eu estava fazendo várias entrevistas no Instagram, e aí, em função da volta do futebol, pessoal, e a minha volta nos estádios, e o retorno normal das nossas atividades, a gente até procurou fazer algumas entrevistas no Instagram, aí, semana passada, a pessoa nos falhou, né? Não entendi o porquê, mas ficou comigo. Ah, tem curso? Ah, tá certo. Barone e Companhia, José de Alencar, 869, Bairro Menino Deus. Peço a tela entrega no 32242411. Já estou comunicando, pessoal, que sexta-feira teremos uma live no Barone, e todas as sexta-feiras tem que consumir lá, né, pessoal? A gente vai fazer uma pergunta, tá? Uma pergunta é quem acertar na live do Facebook ganhará um X e um refri grátis. O seu Barone vai brindar, de repente, quiser, vale por uma semana. Caso vocês queiram participar da live do Paulo Furtado, quiserem comer no dia que eu estarei lá no Barone, com muito prazer estarei com o sorteado, comigo lá, participando no Barone e Companhia. Guia Comercial Gaúcho está com o site à disposição para empreendedores. Vários segmentos divulgarem suas empresas gratuitamente. Chame Andréia no 51989406664. A Arte de Riene, que fez esse desenho bonito. Design 51996665718. Bazar da Lúcia, estive lá, botando a pilha no meu relógio de pulso. Faltou até a pilha, né? Uma correria para mim, antes de passar o Leopoldo ontem. Bazar da Lúcia, relógio de concerto de todos os modelos, carrilhão, parede, relógio, concerto de joias, design. Bazar da Lúcia, fica na Avenida Otávio Rocha, 49, loja, 17, galerinha, 15, não, viu? Depois, pessoal, eu vou copiar esse vídeo aqui do Instagram e vou colocar ele lá no Facebook, porque muitas pessoas, às vezes, não têm Instagram, né? E, às vezes, não conseguem ver os nossos comentários. Então, eu vou salvar depois. Aí, posteriormente, vai para as nossas redes sociais aí. De repente, tem foto também no canal do YouTube também. Artigos esotéricos, Flores e Santos e Orixá, CDs, New Age, Tarôs, Incienças, Agulhas para Tocar Disco, Cartas e Búzios com hora marcada. Telefone 32, 73, 44, Watson com 98, 18, 44, Vem de Otávio Rocha, 49, loja, 5, galeria, 15 de novembro. Eu vou também fazer um vídeo sempre no canal do YouTube, ao vivo. Aí, eu vou... Essa semana, minhas agendas têm um problema, né? Eu vou ver se faço. Amanhã, como tem... Acho que quinta tem o jogo da dupla, né? É, de repente, eu faço amanhã, quarta-feira, no canal do YouTube, no ao vivo aí, do Paulo Furtado no YouTube. Desculpa, eu tô com problema de tomadas aqui. Ainda estamos um pouco organizando a casa aqui, então, vocês me perdoem aí, a luz falhou. Vou ficar meio escuro, vamos ver se eu clarei um pouquinho aqui. Ah, tá, acho que eu clarei, peraí. É, isso. Tá meio escuro de comprar uma lâmpada, mas a lâmpada é muito cara, e não foi possível nesse momento comprar. Top Salon do nosso amigo Pablo, sua beleza nas mãos de quem entende. Top Salon fica na Praça Conde de Porto Alegre, 41, no centro histórico. Telefone 5132-1216-62, o ats 98471-86. Pois é, pessoal, eu fiquei um pouco fora de Porto Alegre, eu estava em São Leopoldo, acabei ficando lá na casa da minha grande amiga Rosa, fazendo um trabalho lá, político lá na nossa Albina, 14 de 1999. Também tô fazendo aqui pra minha querida amiga Ana, Ana Lacerda, 77909. Ana Lacerda, ainda não sabe fazer com a CEDA, daqui a Ana pra tribunas, grande Ana, pessoa maravilhosa, minha amiga, eu estou fazendo a minha amizade que tenho com a Ana, com o Lacerda, pessoal bacana, família, família da CEDA, que sempre foram legais comigo. Então, eu estou fazendo essa campanha, mas que o meu partido seja outro, eu sou filiado ao PSOL, vou botar na Ana Fernanda, porque o Ana é em 50, não pode ficar tranquilo aí, e Fernanda? O meu voto é o E. Se o turno a gente vai ver aqui, né? Fernanda, minha quiona, e aqui em Porto Alegre, Anacena 77909 já estou abrindo o meu copo aqui apoiando a minha amiga albina lá em seu leopoldo, minha amiga colorada colega de jornalismo estou apoiando pelas amizades que a gente tem o internacional é o líder fazendo uma excelente campanha agora eu acho que já deve estar lá no Chile, internacional porque ele enfrenta quinta-feira o Universidade Católica eu acho que o Universidade já está meio fora da competição, acho que não almeja nada não sei se vai com o time titular vai com o time reserva porque tem um confronto difícil não será fácil esse jogo com o Flamengo e eu temo o VAR e o APITO temo o VAR e o APITO a gente já sabe a gente já tem experiência que o APITO funciona o APITO entra em campo no Campeonato Brasileiro ainda mais sendo para Flamengo o Corinthians agora está caindo os pedaços, de repente é salvo o Corinthians aí também de repente o APITO resolve salvar o Corinthians e eu tenho muito medo é um jogo perigosíssimo elas vão ter que estar com os olhos atentos tem que estar focado para esse jogo de domingo que podem aplicar no APITO eu vou aqui eu me perdoe eu tenho profundo respeito a Confederação Brasileira de Futebol mas eu o mundo do futebol o que gira em torno do futebol a gente pois que trabalha no meio é da imprensa a gente vê sabe de algumas coisas que a gente fica olha apavorado então eu assim torço muito que tudo seja decidido dentro do campo mas eu tenho muito medo que esse jogo seja decidido no APITO tenho muito medo desse jogo entre Flamengo não pelo Internacional estava fazendo uma excelente campanha e tem condições de ganhar do Flamengo sim dentro do campo tem condições mas a gente já sabe a gente já viu esses filmes a gente já viu esse filme em 2005 quem é que não se lembra foi roubado foi vice-campeão brasileiro roubar o Internacional e outras situações que a gente já viu até a própria questão do rebaixamento teve julgador irregular a dona CBF fez que nem deu bola a dona CBF ficou missa o Internacional claro que caiu foi rebaixado tinha muitas coisas ali daquela gestão que eu não gosto de falar nem de cidadão que eu não quero nem mencionar que eu metê-lo a mão no Internacional então o Internacional sabe muito bem como funcionam esses bastidores do futebol brasileiro brasileiro principalmente se tratando da dona CBF não estou acusando ninguém estou assumindo a minha preocupação a minha preocupação se tratando de quem? de Flamengo que a gente sabe muito bem que o Flamengo é o time queridinho pela mídia lá de cima é os queridinhos da dona CBF é o time que tem o maior investimento é o time que tem mais patrocínio e aonde o dinheiro da televisão vai pra quem? porque o que não deveria ser fatiado em partes iguais né então é muito perigoso pessoal eu já foi prejudicado o ano passado vocês lembram né se não já foi prejudicado pelo Flamengo no campeonato brasileiro eu acho que até anular um gol do Guerreiro me lembro muito bem então Inter e Flamengo é sempre marcado por algumas coisas do VAR do Apito então eu tenho muito medo né mas esperamos que tudo se fique decidido na bola no extra campo porque infelizmente no Brasil a gente sabe como é que funciona as coisas tá pessoal eu acho que o que nós tínhamos por hoje é isso eu acho que a grande surpresa foi realmente a vitória do Bahia por 3x1 em cima do Atlético Mineiro uma vitória do Mano Menezes aí parece que tá se aprumando lá pelos lados do tricolor de aço da Bahia e aqui eu tô falando até comentei com o nosso amigo Fabiano pelo telefone a nossa defasagem dos nossos treinadores no Brasil os nossos treinadores no Brasil estão ultrapassados pessoal estão ultrapassados os nossos treinadores não vão lá fora ver o que que tá ocorrendo no futebol nacional internacional o que tá ocorrendo no futebol mundial os nossos treinadores estão assim defasados desculpa eu tava olhando o negócio aqui embaixo defasados né então eu não me surpreendo de estar com o D fazendo uma ótima campanha o louco do São Paolo é um baita é louco mas é um baita treinador esse Domenech aí também que parece que tá já alinhando o Flamengo então não me surpreenda a defasagem dos nossos treinadores os nossos treinadores estão atrasados os nossos treinadores nós que não assistem o campeonato europeu não vê os campeonatos da Alemanha do campeonato da França ou o campeonato inglês eu até não vi que não tem o TV a cabo eu sou jornalista pobre não tem o TV a cabo mas eles que tem toda a estrutura tem aqueles desculpa a grosseria da minha da minha da minha afirmação uns parasita que ficam ali só ganhando dinheiro dos clubes desauxiliar técnico não sei o que que fazem né que não olham que não veem né esses analistas de desempenho outros também que não sei o que que fazem ali só filmam os jogos e deu pra bola então é complicado pessoal então tem que se reciclarem os treinadores no futebol brasileiro tá pessoal beijo no coração de vocês fique em paz fique com Deus e a gente retorna eu vou ver se amanhã eu vou ver se eu faço no canal do youtube deixo pra quinta-feira como tem libertadores eu não sei o que horário eu jogo da dupla eu teria que ver aqui no meu aplicativo da libertadores tá beijo pra vocês fique em paz fique com Deus amanhã eu já eu comunico se eu estarei no canal do youtube acho que provavelmente eu vou fazer no youtube deixo quinta-feira para o facebook e tradicionalmente a nossa live no barone será também no facebook tá pessoal beijo pra vocês e até mais e aí